Hoje temos uma lista de dicas para os que gostam de jogar sozinhos. Eu gosto. Aliás, às vezes até prefiro jogar sozinho. Sim, principalmente quando não ganhas, não é? Bem, vamos então às nossas dicas com as melhores narrativas e aventuras em single player. Vamos. E começamos com aventuras incríveis, dos passos a um futuro distópico, da ficção científica à fantasia. Dentro da temática espacial, destacamos a dupla Ratchet & Clank no mais recente jogo da saga e uma dimensão à parte. Um jogo que tu já platinaste e que foi nomeado para Jogo do Ano 2021. Verdade. Mas não é o único jogo passado no espaço da nossa lista. Não podemos esquecer o desafiante Returnal. Por mais que lutemos, não temos como ir pedi-lo. O Star Wars Jedi Fallen Order. E o grande Mass Effect Legendary Edition. E dizemos grande porque o Mass Effect Legendary Edition tem mais de 40 DLCs. São horas e horas e horas de diversão. Mas se a tua cena são mundos distópicos, não podes perder o controle. Que, para além da aventura distópica, entra também no mundo de paranormal. Nós já jogámos o controle aqui no modo Playstation. Se quiseres ver o vídeo, está disponível no nosso canal. E Horizon Zero Dawn, principalmente, porque está quase a sair o... Horizon Forbidden West! Um jogo que queremos jogar todos aqui. Estas são as nossas dicas para as categorias de aventuras incríveis, mas temos mais. Temos sim, senhor. Temos uma categoria que a Marta adora. Mitos e lendas. Adoro tudo. Tudo o que me leva a explorar mundos estranhos, antigos e cheios de magia. Então devias gostar das minhas piadas. Estranhas, sim. Antigas, confere. Ai, que estúpida. Mas falta a parte da magia, não sabe. E começamos com a Kina Bridge of Spirits. Uma aventura em ambientes mágicos, combates com espíritos e a ajuda dos fofinhos rotos que oferecem habilidades para a Kina manipular o mundo em seu torno. Gosto. Ainda dentro da magia, mas algo ligeiramente diferente, temos Ghost of Tsushima Director's Cut, Final Fantasy VII Remake Intergrade e The Witcher 3 Wild Hunt. E eu recomendo todos. Gatos no Ghost of Tsushima, gatos no The Witcher 3 e gatos no Final Fantasy VII Remake Intergrade. Espera aí. Há um gato no Final Fantasy VII? Ah. É o Closetra. Bom, finalmente, entramos realmente dentro do universo mitológico com God of War. Somos mais que isso. A responsabilidade é muito maior. E Assassin's Creed Odyssey. No primeiro, és um deus grego. No segundo, és despromovido em mercenário. Mas continuas grego. Ser grego é uma cena nesses seus jogos. E vamos finalmente entrar na nossa última categoria, que é Trilas Modernos. Ambientes sombrios ou pós-apocalípticos, onde as narrativas contêm intriga, vida e morte, mas onde tudo é contemporâneo. Um desses jogos é o favorito do Gonçalo. Isto de excluirmos todos os Metal Gear Solid, claro. Ah, com essa regra de excluir os Metal Gear é fácil. The Last of Us Part 2. Bingo! É um jogo absolutamente fabuloso, passado num ambiente pós-apocalíptico e com humanos infectados com uma doença que os torna uma espécie de mortos-vivos, a quem chamamos delicadores. Essa é a parte simples da narrativa, porque o jogo tem uma outra parte emocionalmente complexa e muito, muito envolvente. Concordo, em absoluto. Mas deixo duas outras referências um pouco dentro da mesma temática. Days Gone. Eu me lembro quando vivíamos por um código, quando a fraternidade significou algo. E o viver significou mais do que sobreviver. E Resident Evil 2. Atenção que Resident Evil 2 tem zombies, o Days Gone tem freaks e o The Last of Us Part 2 tem clickers. É que são bichos completamente diferentes. E ao mesmo tempo muito parecidos, não é? Bem, e os nossos dois últimos jogos são também muito parecidos, mas ao mesmo tempo completamente diferentes. É, parece confuso, mas não é. Falamos de Uncharted com a novíssima coleção Legado dos Ladrões. O maior tesouro pirata de todos os tempos. Está ao nosso alcance. Segura a Vlad. O quê? Mas tu estás completamente... Provavelmente. Ah, porra, porra, porra. Shadow of the Tomb Raider com os seus... Sete. Sete DLCs. Aventura e busca tesouros do princípio ao fim, mas com protagonistas bastante diferentes, não é? O famoso Nathan Drake no Uncharted. E a nome menos famosa Lara Croft em Shadow of the Tomb Raider. Dois jogos recentemente remasterizados e claramente a não perder. E foi a nossa lista de dicas de jogos narrativa single player. Uma vez mais, se tiverem sugestões com jogos diferentes, por favor, falem connosco nos comentários. deste vídeo. E não se esqueçam que vamos ter uma grande mudança para breve. Está quase e vocês vão gostar, tenho certeza. Abraço a todos os nossos colegas exploradores e especialmente a quem acha que nesta lista faltou Metal Gear Solid. Adeus!